Campeão brasileiro pela Tuna Luz em 1985, o ex-jogador Ondino está há 40 dias no comando técnico do Sub-17 do Remo. Tempo suficiente para o treinador conhecer a dura realidade de quem trabalha com as divisões de base. A presença do presidente, do diretor de futebol profissional entre as categorias de base, ela é muito ausente, né? E isso dificulta até essa transparência de que grupo você tem na mão, que jogadores com que qualidade eles estão, o que necessita para isso. Então, nesses 40 dias que eu estou aqui, isso eu não tenho visto. O Sub-17 está em fase final de treinamentos para disputar o Campeonato Paraense da categoria em agosto. Maicon, de 17 anos, realizou seu terceiro dia de testes no Baenão. Segundo o preparador de goleiros, o atleta será aprovado. Tem um potencial muito bom, muito rápido, deslocamento também muito rápido, muito bom, que geralmente o goleiro precisa, né? Desloca rápido e desloca certo, né? Parece-me que passou por treinar até fora do país, treinar na Alemanha. Então, estou querendo ver se regulariza ele aqui no 17 e vem para somar, né? Em vista desde criança, o goleiro sempre sonhou em jogar no clube do coração. Gratificante para mim vir acompanhar esse clube há muito tempo, né? Vim torcer, a gente não teve anos bons, assim, o clube do Remo, mas eu vim para somar e venho para ajudar, se Deus quiser, se tornar um bom profissional e ajudar esse clube maravilhoso. Outro que está passando por teste é Matheus, de 16 anos. O atleta é sobrinho do ex-lateral esquerdo Cuca, que atuou no Leão na década de 70. Ele já fez história aqui, né? Foi eleito o melhor lateral do século que o Remo já teve. O pessoal até brinca que se eu tivesse metade do futebol que ele jogou aqui, eu seria um grande jogador. Mas isso a gente vai jogando com o tempo aí. Eu não tive a oportunidade de ver ele jogar, né? Infelizmente. Mas, para qualquer pessoa que eu pergunto, sempre me falou que ele foi um excelente jogador. Então, vou procurar seguir aí os caminhos deles aqui no Remo. Enquanto o Sub-17 se prepara visando o Parazão, outra categoria da base, aguarda uma definição da CBF. De 3 a 5 de agosto, será disputado em Belém a Copa Norte Sub-20. O representante do Pará vai ser a desportiva, atual campeã da categoria. Mas os azulinos ainda têm a esperança de disputar o torneio, pois o representante de Rondônia desistiu da competição. Abriu uma possibilidade, que é a possibilidade de uma desistência, que houve uma desistência e estamos aguardando apenas a CBF confirmar.